Atleta a gente fazem isso em poder cabua o velho com a gente A gente faz vro arem uma seeçinha a música palavra Beleza ètres Quando os homicídos dele os famílios夜am, eles já fiam na caixão e fãs o jogo, eles voltam à assistir a câmera de cover, eles funcionam lá, com todos os lagos que eles não me ajudaram. Todo mundo todo mundo todo mundo todo. do mundo poderoso, como eles são煩ó e do mundo. Mas chegam à Alisa e a Alisa, fizeram como ele� takich com muitos os jogos e o de um campo todo mundo está vivo, ele estávamos pela zona de壁, e estamos fazendo as coisas. Eu acho que você não pode fazer tudo, mas eu sou uma coisa muito diferente. E eu falar com você. Eu sou um filho que já conheço. Ative a essa parte, e compartilhe, moça, e compartilhe. Pode ser, mas não poderoso. É que습 mais uma coisa. Eu sou muito obrigado a vocês. Onde estão eles? Eu não sei se você quer falar, só que vou falar isso ao poder fazer isso. E não sei se você quer falar de um. Eu não sei se você quer falar de um problema. Não sei se você quer falar de um problema em mim, mas não sei se isso. E não sei se você quer falar de um problema. Mas a coisa de um problema é o problema, porque tem que ficar ficando mesmo a loja. Eu acho que é isso, mas eu acho que é isso. E aí? É que eu te entendi. Eu te entendi. Você sabe que você está fazendo? Olha, você está fazendo um o som de ver? Você vai ver... Eu não sei se vocês estão fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Porque eu estou fazendo isso. Porque eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Você está fazendo vitaminas e proteínas. E o que você mostra agora? Por que você está pensando na proteína? Por que você fica com extended em parte da equipe? Por que você sabe que você não tem muita diferença, que você pode dizer que você pode fazer essa equipe, e você pode fazer essa equipe. Essa equipe para o trabalho, você pode fazer essa equipe, ou melhor, você pode fazer essa equipe. Então fica envolvido. Então é melhor. Ainda lá Aí se entende, é remembers vivo? Então é isso que eu estou fazendo, isso era como em trading. é isso aí que ela não se trata de isso. Então eu acho que quando a gente se encontra o showbiz, ele falava pra quando o rio era capaz de causar rio, mas que ele ficava com ela por uma guitarra, ou poderia sair de uma música liripe, ou melodia, ela via uma frase em que foi difícil fazer um frango que jogou. Então pela primeira vez que ele esteja o fang, quando ele fosse rio, ele era feliz de fazer um frango que estava fazendo um sonho que eles não tinham visto, mas depois eu ia dizer, quando ele estava falando, ele era triste e tinha errado, porque ele estava falando de books de H o rio, ele tinha oивко de a美國, Então ele era um fangês de Rihanna e o desøramento por Rihanna, ele era de Rihanna e Rihanna tia negrosamente mais meu irmão, foi toda a economia, como eu estudava de comida com a robin fento, ele era uma companhia de companhia já que pediu um milionário, mas não era mais unha música, mas ele era milionário assim. Ele era um milionário mais o leichtio do mundo. Bom, ele é um Hitler um dia que queriam se fazer e que, depois, eles estão no nosso primeiro. Bom dia, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.